O meu nome completo é Benedito Lázaro. Eu entrei na Câmara em 1992, depois retornei em 1996. A minha experiência foi gratificante, muito gratificante. Até porque eu era o único vereador do PT na Câmara Municipal. E, para minha surpresa, eu fui eleito todo ano da Comissão de Justiça. Vocês sabem que a Comissão de Justiça é por onde tramita todos os processos da Câmara. Ali é o eixo principal. A Câmara não funciona se a Comissão de Justiça não funciona. E daí, o que aconteceu? O PMDB, na época, tinha uns 10 vereadores de PMDB. Porque, quando eu cheguei na Câmara, ele falou, Pô, é o Lázaro, que é professor da universidade, aquela coisa toda, engenheiro. Vamos colocar ele na Comissão de Justiça, é do PT. Era um só, mas ele disse, e você sabe que a Comissão de Justiça é por eleição? Então, eu jamais seria da Comissão de Justiça. Então, era aquele apoio maciço dele, da bancada do PMDB, junto com, talvez, o PFL e mais algum. Então, durante esse período, eu só deixei de ser da Comissão de Justiça quando eu fui o primeiro secretário da presidência do Aris Quarsino, médico Aris Quarsino, que foi o primeiro secretário. Aí, fora disso, depois eu voltei, também não fui da Comissão, quando eu fui presidente da Câmara, em 1998. O período que eu diria para você, que foi assim, por que que é gratificante? Porque servir é muito bom. Era o que eu sentia. Eu servia. Eu acho que foi assim, além de ser gratificante, eu estar na Câmara por oito anos, eu gostei muito do trabalho. Eu acho que a coisa que mais marcante foi para mim, quando eu fui na presidência da Câmara, viu? Foi muito marcante. Marcante mesmo, viu? Era assim, até um presidente chato, né? Ele disse assim, olha, vou avisar os senhores vereadores, hein? Que aquele que chegar atrasado, não tem essa de bater no palma para ele, não, hein? Acabou, hein? A sessão solene começa às oito horas. Chegou aqui, entrou, fica quietinho. E a gente dava assim, eu me lembro de um vereador, que eu não permito não citar, eu falei assim, olha, eu não vou mais permitir que você viaje para pesquisar projeto de lei, porque você provou o contrário, né? Que você gastou um dinheiro público, né? Ele andou falando lá, vamos caçar o lado, porque ele está se achando, o ano que vem já é vereador só. Você vai ser, às vezes você se indispõe, cara, das pessoas, né? Por besteira, né? Por bobagem, né? Mas a presidência foi marcante. Assim, porque eu tinha um relacionamento muito grande, por exemplo, com o comandante do exército aqui. Eu fui almoçar duas vezes com o alto comando. Eu fui almoçar com o alto comando de Caçapava. Eu estava sempre presente em toda a sessão solene. Foi marcante para mim. Eu fiz uma dedicação assim, um ano. Falei assim, eu quero estar assim, dedicado. Eu me dedicava integramente à Câmara Municipal. Eram 21 vereadores. Tinham três mulheres. Três mulheres inteligentíssimas. Olha, Marilda Prado era uma mulher muito inteligente. A Mércia era uma mulher muito inteligente. E a Duda, olha, você tinha três vereadores ali de primeira linha. Inclusive, a Marilda tinha sido minha professora quando eu fiz curso de física na universidade. Então, a relação à minha vida era muito boa. A Duda, pessoa inteligentíssima, né? Aí, depois, você tinha outro vereador com larga experiência. Você pega o Zé da Farmácia, por exemplo. Ele conhecia o regimento da Câmara inteirinho, o Zé da Farmácia. E era uma pessoa assim, simples, mas dominava. Você tinha o Peixoto, que foi prefeito duas vezes, né? Ele era vereador na época. Tinha o Esquarcina. Tinha o Coronel Cesário. O conjunto era um conjunto muito bom. Eu gostava muito da Câmara. Pela qualidade dos seus elementos. Eu ouço dizer, ouvi várias vezes, dizendo que talvez o nível intelectual da atual Câmara seja inferior ao do passado, viu? Eu, assim, mas é a população que vota, né, Tânia? Você não escolhe. Na minha época, olharam, por exemplo, o Padeirinho, não sei o nome dele. O Padeirinho, que ele ganhou como para-vereador na minha época. Pessoa que entregava pão na rua. É uma pessoa simples. Quer dizer, eu não me lembro que ele tivesse usado o microfone para fazer uma defesa de alguma coisa, né? Mas, quer dizer, foi uma vez só também e não retornou, né? Você tinha essa gente, assim, que era do povo, né? Pessoa, dono de farmácia, por exemplo. Eu não me lembro, assim, o nome dele. Ele era dono de farmácia. E ele era, assim, muito popular, né? Mas é a pessoa também que chegava ali. Chegou na Câmara sem nenhuma condição, assim, de fazer qualquer defesa. Mas estava ali para atender a bancada do prefeito. Vai! Na época que eu entrei na Câmara, existia uma lei que era, assim, um verdadeiro ato adicional número 5 sobre a universidade. Era, assim, com muitos artigos que foram elaborados pelo prefeito Bernardo Ortiz, que fazia, assim, a qualquer momento ele podia fazer uma intervenção na instituição e nomear pró-reitor, reitor, tudo que tinha essa lei. Então, quando eu entrei, eu sabia perfeitamente que era em cima disso que eu tinha que trabalhar. Então, quando eu propus revogar essa lei que fazia uma intervenção violentamente na instituição, foi difícil, né? Porque você imaginou que o prefeito tinha a maioria. Você coloca para revogar, você coloca. Então, o que eu fazia? Quer dizer, eu coloco, eu pedia para o... Eu estava na Comissão de Justiça, eu falava, vou colocar a minha revogação. Daí colocava, eu contava os votos. Não dava certo, eu retirava. Mas assim eu fiz durante uns dois, três anos. Não foi fácil, não foi fácil. Deu certo quando eu fui o secretário do Arice Quarsina. Ele falou, Lázaro, eu vou me ausentar se preside a Câmara. Daí eu coloquei em votação. Em votação, a revogação, na verdade, aprovado. Não, depois foi difícil, viu? Porque daí acho que o prefeito deve ter chamado os vereadores, ter dado uma conversa séria com eles. Aí, quando foi na segunda votação, foi difícil, viu? Quando ia ser vereador, como é que é? Você votou antes a favor, agora só vai votar contra. Mas teve gente que mudou de voto. Muito, nossa, foi assim. Acho que foi 11 a 10. 11 a 10. Eu esperava já o que eu ia encontrar na Câmara. Eu não tinha, assim, não foi novidade para mim. Eu sabia perfeitamente o que eu poderia fazer na Câmara, né? Dentro das limitações, né? Porque é aquilo que eu falei para você. O vereador, o principal objetivo dele é ser o fiscal do orçamento do município. O resto da cidade, depois, você complementa as suas atividades. Eu me lembro uma vez que uma jovem advogada veio comentar comigo que ela ia ser candidata à vereadora. Eu falei, tá bom, e daí? O que é que se pensa? Ela foi falando de tanta coisa que eu falei assim, olha, mas um vereador não é isso. Então você precisa saber o que faz um vereador, né? Porque senão você chega lá, você não vai fazer. Porque todas as suas propostas é do executivo, não é seu. Quem faz a política da educação é o prefeito. Quem faz a política da saúde é o prefeito. Quem faz a política da mobilidade urbana é o prefeito. Quem faz a política da habitação é o prefeito. Então você pode sugerir, não é isso? Eu fiz isso muitas vezes, sugestão. Me lembro que eu dei sugestão por ti. Diz, olha, tal área é uma área de perigo, área de risco, você deve tomar providência. Eu fiz porque eu não poderia me calar do que eu estava vendo, né? Uma vez eu passei assim embaixo do... Aqui na Independência, aquele pontilhão que liga ali, na Independência. Ele tinha uma família com cinco crianças embaixo ali, na época do Ortiz. Eu mandei para ele, viu? Fiz uma indicação lá. Fiz uma indicação para você, que existe esse fato aí. Ele não tomou conhecimento. Daí eu falei, bom, eu faço um requerimento. Porque requerimento é obrigado, eu respondei. Daí ele respondeu. O Ortiz respondeu. Não, eu já mandei uma assistente social lá para isso, mas acontece que ele disse, não quero sair. Bom, tudo bem, não quero sair. Eu arrumei o trabalho para ele, eu não quis. Mas daí, ficou por isso. Não, eu encontrei com o Bernardo, o Ortiz falou, Lázaro, ele aceitou depois, viu? Então, daí realmente foi o parceiro, eu vi que não tinha. Então, eu acho que o que seria bom, é porque o PT tinha essas coisas. O PT dava muita instrução, como é que você faz as coisas, entende? O PT seria uma universidade de política. Coisa que não existe nos outros partidos. Então, eu tinha muita reunião, muita discussão. Eu acompanhava perfeitamente os vereadores do PT. Então, eu acho bom que o vereador se prepare para dar a sua melhor contribuição. Mas eu torço que o próximo prefeito seja uma pessoa que tenha sensibilidade social, isso eu espero, tenha comprometimento de não ampliar ainda a desigualdade, a assimetria que existe no país. E a gente possa começar por uma cidade. Eu não acredito muito nos grandes projetos de governo federal, porque você muda as coisas a partir da base. Aqui, no município, é que nós vamos construir as coisas. Aqui que nós vamos melhorar a educação, a saúde, a mobilidade urbana, a habitação, o aspecto de emprego. São coisas fundamentais para o ser humano. Tchau, tchau.